E olha, agora eu vou fazer uma pergunta pra você em casa. Você tem uma árvore aí no quintal da sua casa ou na calçada? E ela colabora com a sombra, né? Ou ela já tornou uma dor de cabeça pra você? Olha, em Presidente Prudente tem um morador que está enfrentando dificuldades por conta de uma árvore. Quem nos conta é o Marcelo Casagrande, que está no nosso estúdio. Aí em Presidente Prudente, Casagrande, bom dia, é com você. Oi Flávio, bom dia a todos. Uma telespectadora ligou aqui para o Televerdade pra reclamar que a árvore tem causado muito incômodo e ela até agora não conseguiu autorização para que a Prefeitura faça o corte. Pra se ter uma ideia, em Presidente Prudente, em média, 80 pedidos são feitos todos os meses, mas menos da metade é atingida. A Sibipiruna, com mais de 30 anos, faz sombra, mas esquenta a cabeça de Dona Maria do Carmo e da irmã dela. As raízes estouraram a calçada e começaram a levantar o asfalto. Problemas demais, sem contar a sujeira. Tanto pra mim, quanto pra minha irmã que mora do outro lado da rua, porque ela está pendendo pro lado da casa dela. E fora, as folhas que caem em cima da casa, que entope a calha, entope a casa do fundo do inquilino. Cansada, Dona Maria procurou a Prefeitura em agosto do ano passado para pedir que a árvore fosse cortada. Teve o pedido negado, porque o laudo emitido pela equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, diz que não há motivos para erradicação, já que a árvore é saudável. Maria do Carmo questiona. Aqui quando venda dá medo, aqui dá medo, porque aqui já arrancou até o telhado, há um tempo atrás. Segundo o secretário do Meio Ambiente, no ano passado, 401 árvores foram cortadas pela Secretaria. Foram quase 900 pedidos de vistorias solicitando o corte, mas para que a árvore seja erradicada, segundo o secretário, há uma série de critérios avaliados. É necessário um protocolo na Prefeitura Municipal solicitando a poda. Vem pra secretaria esse processo, um técnico vai ao local pra dar condições ou não de corte da árvore. E alerta, as árvores são catalogadas e se forem cortadas sem autorização, o morador pode responder por crime ambiental. Se cortar sem autorização, é um crime ambiental, que causa aí multa e uma série de sabores para a pessoa que fazer, tomar essa atitude. Tem que pensar também que além das multas, vai acabar destruindo um pouco do meio ambiente. É tão importante ter uma árvore, o ar fica com uma qualidade um pouco melhor, o clima também fica bastante agradável, mas quem tem uma situação como a Dona Maria do Carmo sabe que não é fácil enfrentar com esse medo, viver no medo da árvore cair. Daqui a pouco nós vamos ter as chuvas do mês de março e a insegurança fica ainda maior, não é mesmo? O caso da Dona Maria do Carmo, o secretário do meio ambiente informou que a árvore não pôde ser retirada do local, como a Ana Cláudia já disse na matéria, porque uma técnica fez a vistoria e constatou que o exemplar está saudável. Ele informou ainda que Dona Maria pode solicitar uma poda sem custo algum à Secretaria do Meio Ambiente. Para isso, é preciso fazer o agendamento pelo telefone no número que já está no ar, é o 1839-065275 ou ainda pelo 156 da Prefeitura.